E aí meus amigos, beleza? Meus amigos, eu estou preparando essas talas para fazer o cabo de três facas, galera. Ó, as facas são feitas de facão corneta, viu? Você está vendo? Para mesmo fazer uma tala dessa, eu peguei a tala inteira, é porque eu não tenho mais aqui, tá ali, ó. Peguei uma... Fiz a micarta, depois que eu fiz a micarta ela é mais fina do que o normal. Depois que eu fiz a micarta, eu fiz, é, peguei uma tala de PVC, coloquei essa do lado e precei para ela colar. Depois, só que galera, não teve como eu colocar as duas aqui porque ela podia sair do encaixe, ela podia não ficar alinhadinha. Aí depois que ela secou, eu zerei aqui, não faciei e agora vou colar outra tala dessa aqui do outro lado. Quando tiver o sanduíche prontinho, já na medida certa, eu venho com a ferramenta, corto no meio e viro pelo lado avesso, no caso. A parte de dentro, o centro daqui, vai ficar para fora dos dois lados. Entendeu? Imagina, fica assim, ó. Entendeu? Na faca. Eu acredito que vai formar um cabo bem bacana. Não fiz nesse modelo ainda, estou fazendo agora esse modelo e eu acredito que vai ficar bem bacana com esse detalhezinho aqui, ó galera. Viu? Olha, galera. Vou desmontar, desmontar as talas, deixei as talas na cola, viu? E vou desmontar para vocês verem como foi que ficou essas talas aqui, ó. Essa daqui, galera, para quem não viu os vídeos anteriores, essas talas aqui, eu preparei uma micarta para fazer três cabos de faca. Ou então, elas já estão... O último processo que eu fiz foi botar na cola para unir as micarta com um cano de PVC, galera. Agora, olha, ó. Agora aqui, vocês estão vendo aqui, ó. Aqui está a grossura para o bom cabo, só está faltando mesmo a espessura da lâmina, que no caso é essas peças aqui, ó. Agora aqui, eu vou rachar que é para colocar o cabo das facas. E o lado que está na tala aqui, ó, tem que ser virado para dentro porque a tala que vai encostar na lâmina, viu? E a micarta, que é a parte mais bonita e resistente, fica para fora, viu, galera? Agora eu vou mostrar para vocês o próximo passo. Vem aqui. Meus amigos, para vocês que gostam da cotelaria e têm interesse de aprender a fazer facas e bainha, é muito simples. vou explicar para vocês como vocês seguirem essa profissão em pouco tempo. Eu tenho um curso que se chama A Jornada do Cuteleiro Iniciante. O link está na descrição do vídeo e nos comentários fixados. É só você clicar e entrar. A Jornada do Cuteleiro Iniciante. A Jornada do Cuteleiro Iniciante. Vamos lá. O jeito que ficou, veja qual é o design aí, o design não, a cor, a estampa do nosso cabo aí galera, aqui vai ser assim ó, vai ser assim, na verdade é, é desse jeito e desse jeito, para elas ficarem, as listas ficarem mais ou menos no mesmo sentido, pode ver ó, ela vai ficar desse jeito, aí é que eu vou montar o cabo quando estiver prontinho, aliás quando estiver prontinho não galera, eu estou preparando a peça aí até o final e estou gravando para vocês verem viu, meus amigos, um seguidor me fez uma pergunta no meu privado e eu decidi responder através de vídeo, porque assim eu vou estar esclarecendo para muita gente que vai ter essa mesma dúvida, ele viu o vídeo mostrando como fazer a preparar essas talas e perguntou, qual foi a pergunta? Seu Tom, eu vi que você colocou uma talinha de PVC no meio da micarta né, cortando a micarta e colocando para personalizar, não vai ficar frágil essa tala, na hora de você rebater os pinos, essa cola não vai soltar e também perguntou que tipo de cola eu usava, então galera, lá se vai a resposta. galera, esse material aqui é micarta viu, só que para ela não ficar frágil, eu coloco uma base embaixo de PVC e corto apenas a micarta, a base de PVC inteira, não corto, isso ajuda a fortalecer a micarta para não quebrar no lugar da cola. outra coisa galera, a cola tem que ser muito boa, não é fazendo propaganda, mas eu uso a cola Epoxy, vou até mostrar para vocês qual é a que eu uso, eu uso essa daqui, mas tem várias outras aí, acredito que é até melhor. outra coisa também que eu tenho que responder para vocês galera, quando se vocês fazerem uma tala dessa, sabendo que ela foi feito um corte do lado de cá, o que vocês tem que fazer, vocês tem que farcear muito bem o chassi da faca, para quando a tala encostar na faca, ela não ficar abaulada por esse lado. se puder deixar um pouco selada é até melhor, porque se você deixar ela selada um pouquinho aqui, o que que vai acontecer, quando você ir, você prende esse pino e prende o outro aqui embaixo, quando você ir prensar no meio, ela vai ajudar a fechar mais isso aqui ó, não é que esteja aberto, porque aberto não está, vocês podem ver, não está aberto, mas vamos supor, se tivesse essa pequena abertura, na hora que apertasse, ela ia fechar mais, ou então ajudando a prender a tala. e se você deixar abaulada, o que que vai acontecer, aqui vai ficar alto igual está aqui ó, né, fica alto igual está aqui, você vai prender aqui, o que que vai acontecer, ela vai forçar a cola para estar abrindo a brecha, se tivesse a brecha, se tivesse a brecha aqui, uma pequena abertura, e como não tem a pequena abertura, mas vai estar correndo o risco de provocar uma pequena abertura, soltando a cola mesmo, que a cola seja muito boa. vocês entenderam galera, eu espero que eu tenha esclarecido aí, eu tentei, é, eu me esforcei ao máximo para esclarecer essa dúvida, caso alguém, mais alguém tenha dúvida sobre isso daqui, viu, agora dizendo, fica um cabo 100% resistente, como se fosse micarta, não fica, mas também não vai oferecer risco de quebrar, viu galera, porque esse material é muito bom, viu, a não ser que você queira quebrar de propósito, ou então faça do jeito falso, como eu fiz aí, como eu acabei de explicar, beleza? galera, deixa eu mostrar um processo para vocês aqui, que muita gente, é, demorou para entender, olha galera, isso aqui é o acabamento final, é, desses cabos, veja só, esses aqui eu já lixei, ó, ó, agora aqui falta polir, quando eu polir, esse daqui, pode ver que ele está lisinho, ó, mas quando eu polir, ele fica brilhando, e com aquele efeito de profundidade, viu galera, é porque aqui, eu fiz a micarta, né, essa aqui foi o que fiz, das três, são quatro facas que eu estou fazendo, mas só é três que é de micarta, veja só, aquela está lisinha, agora veja como essa daqui não está mais lisinha, ó, tá assim meio áspero, a gente passa o dedo assim, a gente sente que está áspero, não sei se está dando para ver na câmera, agora aqui galera, eu passo a lixa 400, viu, para, com água, que é para ela ficar macia, igual aquelas outras, vou explicar para vocês, como que é esse processo direitinho, como eu já falando, depois que a gente, faz o cabo, da micarta, ou de madeira, eu só não uso esse, esse produto, nem PVC, e nem nem chip, mas em madeira, nem micarta, eu sempre uso, é cola galera, aquela colinha instantânea, é porque ela está ali em cima, depois eu mostro para vocês aí, essa colinha de, de tec bone, viu, aí a gente vai espalhar ela, bem espalhadinha, depois que o cabo já está prontinho, lixadinho, no grau, sabe, aí vocês espalham a cola, né, aí quando seca, aí espera secar, aí vem dar mais uma outra mão de cola, tem que ser de duas de mão, entendeu, aí duas ou três, ou seja, quem sabe, mas duas já é suficiente, nesse caso eu passei duas, depois que a gente passa a cola, que ela seca, aí a gente vai passar a lixa 400, depois da 400, passa a lixa 1200, olha, eu já passei na queda ali, já passei as duas, olha, está faltando só dessa daqui, terminando de passar essa lixa aqui galera, aí eu vou polir, na máquina de polir aqui, para ficar com aquele efeito de profundidade que eu falei para vocês, viu galera, olha galera, estou acabando de lixar aqui, já, já, eu vou polir aqui para vocês verem ela já prontinha, pelo menos uma eu vou aprontar para vocês verem ela prontinha, como é que fica, agora terminei de lixar nosso cabo, e vamos fazer aquele polimento para vocês verem como é que fica, viu galera, olha galera, aqui eu passo uma massa, eu vou polir primeiro esse daqui, para o ritmo não ficar muito grande, eu vou polir primeiro esse daqui, olha, eu passo uma massa, observa como é que está, aí é aquela massa de polir carro, viu galera, eu vou passar aqui, e vou polir para vocês verem a diferença que fica, olha galera, a diferença ó, essa daqui ó, já está polida, e essa daqui está só lixada, faltando polir ó, essas outras duas aqui ó, diferente né, é isso aí galera, vou continuar nessas peças aqui, essa daqui o cabo já está pronto, vou terminar essas daqui, vou estar despontando, preparando, botando a bainha, e vou estar gravando aí, tudo, tudo que eu estive fazendo aqui, e mostrando para vocês, viu, gostaram do vídeo, e dá aquele joinha, que é para afastar o seu canal, se inscreva, caso você ainda não seja inscrito, e ative o sininho de notificação, para você ser notificado, assim que eu postar vídeo novo, e prometo que em breve, eu mostro o vídeo com ela já prontinha, com bainha e tudo, e tudo.